Tiago, produção, tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Que joia, é que eu estou fazendo um streaming aqui, se você está conectado Olha, olha por favor, Coreog e PPP, vê se você viu a gente É no canal do Stream, Coreog e PPP É Channel, Coreog e PPP Boa, eu te marquei uma proposta de ver se a gente se encontrava às 7 Perfeito, perfeito, você pode ficar lá na Gago Coutinho Pode ficar na Gago Coutinho É Ah, entendi Mas está transmitindo, eu só queria que você visse Ai, olha, teve agora uma parada súbita Tá, então tá, então a gente... Tá Tá, tá joia Tá bom, valeu, beijo Linda a parada súbita, né? E aí, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, olha, só dá um pouco de pena que tem cerca de gente, né? Na praça, um pouco de ideia É, aqui do nosso lado está bacana, mas é porque eles estão todos aqui, né? E aí, tudo bem, olha, tudo bem, olha, só...